E aí pessoal, hoje é 1º de maio, estou aqui no Coité do Noia para acompanhar essa grande cavalgada que sai daqui do Coité do Noia até a cidade de Itacoarana. São 5 e meia da manhã e o pessoal aí já está se organizando para sair. Aí você já vê aí os vaqueiros aí chegando. E aí você já vê aí os vaqueiros aí chegando, já já a saída lá para Itacoarana e Alagoas. E aí você já vê aí os vaqueiros aí chegando, já a saída lá para Itacoarana e Alagoas. É triste o meu desespero. E aí Cadê o Ronaldo Filho? Eu vou cantando e indo devagar, enquanto aqui para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para arrepiar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar. E aí você já vê aí os vaqueiros aí chegando, outro pra ser um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar. E aí você já vê aí os vaqueiros aí chegando, outro pra ser um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar. E aí você já vê aí os vaqueiros aí chegando, outro pra ser um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar. A gente tenta esconder, mas sente um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar. A gente tenta esconder, mas sente um pouco para o povo do lugar. A gente tenta esconder, mas sente um pouco para o povo do lugar, outro pra ser um pouco para o povo do lugar. A gente tenta esconder, mas sente um pouco para o povo do lugar. A gente tenta esconder, mas sente um pouco para o povo do lugar. A gente tenta esconder, mas sente um pouco para o povo do lugar. O que é isso? O que é isso? Há muita gente que ajudou, fazendo esperança, o doutor Alexandre, o empresário da rede de compra, Jabas Pessoa. E estava uma delícia, todos os anos eles que realizam, eles que realizam, o café da manhã. Estava uma delícia. A Valgueda, da Santa Cruz. Vamos lá, Benjamin Matisse. Alô, meu povo. Hoje é dia 1º de maio e está escrito no calendário. E hoje eu peço licença na voz desse locutu. Para dizer e tirar o chapéu para todo o povo trabalhador. Para quem meu chapéu quero levantar, para aquele que se acorda cedo e dorme tarde, hoje no dia do homem que não tem medo de pegar do cabo da enxada. Ou até mesmo de tirar o leite lá daquela velha fazenda, agachado embaixo daquela vaga. Gabriel Barbosa, a quem peça proteção e que Deus sempre nos conduz, hoje se inicia a 15ª Cavalgada de Santa Cruz. No extremo o vaqueiro se apoia, mas sai agora da cidade de Coitado Móia em uma festa bacana. E agora cavaleiros e amazonas irão cavalgar até a cidade de Itacoa. Na igreja matriz o padre vai dar a menção aos cavaleiros e amazonas que vêm montados no seu oração. Peço com gentileza e quem tem fé em Nossa Senhora, agora levanta o seu chapéu com a mão direita, com gentileza. Só quem ama a família levanta o chapéu. Quem ama a sua vida levanta o chapéu. Levanta o chapéu, Senhor, quem tem fé em Deus e Nossa Senhora. Quem tem fé em Deus e Nossa Senhora, tira o chapéu e faz um pedido no teu coração. Os cavaleiros e amazonas jogam o chapéu para a direita e para a esquerda. A sua resposta é eu quando a voz perguntar. Quem tem fé em Nossa Senhora, grita. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Velhoz o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nascer na terra, porra do céu. Tira o vossa, tira o vossa, tira o vossa, tira o vossa, tira o vossa. O que eu mais quero te amar na praia? Tira o vossa, tem fé em Nossa Senhora, tira o vossa, tira o vossa, tira o vossa. Tira o vossa, tira o vossa, tira o vossa. Ah, tá de volta o meu sorrinho O que eu mais quero é te amar na praia Ah, que eu te amo, meia a tua cara Ah, que eu mais quero é te amar na praia Ah, que eu te amo, meia a tua cara Ah, que eu mais quero é te amar na praia Ah, que eu mais quero é te amar na praia O touro velho não aguentou a carreira Amarrei no tronco de arueira Vigou o cheiro da casca da catigueira No meu chapéu, nas pedeiras do jibã Esse diploma eu guardei como lembrança Foi uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro, não sei da minha lembrança É que te amo a cavalgada, grupo amigo da infância Toma cana e atuado e a festa da cavalgada Gabriel na liderança, Gabriel na liderança Pois é bonita a infância, o neném muito obrigado Tô morrendo no poder, só faço léu sapoado E o atuado da vaquina e o homem é dormido Carvalho, mulher e gado São coisa pra eu querer bem O teu tanjo gado vai Quando viram o céu e desceram O gol em cada cidade Andando muito leveiro Três dias sem parada Na travessa tua estrada O gol fechando o zaqueiro Dez e pisou no arame Pra cesar o passar E acompanhar o gol E com vontade de pegar Abre a garrafia, abre a garrafia Abre a garrafia, abre a garrafia Alô vereador, cadê a barbada? Alô, vai queremos o coitado de noia Final de semana tem Nós vamos dar balão E o casca de bala Derrubar o gulichão E final de semana tem Nós vamos para o balão E o casca de bala Derrubar o gulichão E vai rolar, vamos a caixão E vai rolar, vamos a caixão E vai rolar na manhã Mandando, mandando, mandando Maravilha Deputado, perdendo Peretalo, perio da Ainda não, Gabriel Barbosa 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 Ainda não, Gabriel Barbosa